Música Fala galera, e aí? E aí? Beleza, esse é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick Galera, vocês viram aí no vídeo anterior, eu fiz o Summon aí do Aioria de Leão, fiquei feliz pra caramba É, tirei com um Summon apenas, só que eu quase não tenho, é, não tenho Cavaleiros aqui Então eu decidi fazer mais cinco Summons, tá? É, eu vou fazendo esse vídeo aqui e ver se eu dou tanta sorte quanto eu dei ontem Bom galera, antes de mais nada eu peço pra que se inscreva no canal, pra você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo Eu peço pra se inscrever, deixar o seu like maroto aí que sempre ajuda na divulgação do canal e dos vídeos também Siga nas redes sociais, arroba canal Léo Anvick no Twitter e Léo Anvick no Instagram E siga os canais parceiros aí também É, não vou enrolar tanto não, vou... Já vou direto aqui, vou de novo... A minha sorte mudou agora, tá muito sortudo Três constelações estão com sorte Então eu vou jogar lá de novo no escorpião, tá? Porque o escorpião é... Tem aquele negócio lá de... Das... Das latitude e longitude Pra algumas constelações, dependendo da sorte Ela pode sair alguma coisa boa pra você, né? Eu tô com 34 estrelinhas ali Eu vou fazer cinco, eu vou ficar com 29 Deixa eu ver, cadê escorpião aqui? Não tô achando escorpião, escorpião, escorpião Escorpião, tá aqui, escorpião Vamos fazer o sumão aqui Vamos achar só... Vamos achar só a latitude e longitude correta aqui Vamos lá, peraí 28, 33 28, 33 Cadê 28, 33? Opa, 28 já chegou Ui, foi muito Foi muito É, vou jogar aqui Vamos ver se vai dar certo Então, vou invocar a primeira... A primeira estrelinha aqui Vamos ver o que vai dar Foi pra baixo, foi pra cima Foi pra cima Ah, não deu Não deu Deu austerion de cães de caça Esse cara eu já tenho Esse cara eu já tenho Vamos lá Ok de novo Ah, perdi Não, 28, 32, 34 Tá aí Vamos de novo Mais uma estrelinha Ah, pra baixo Galera, toda vez que a estrela desce É bosta Tá, não é nada Pode desconsiderar Se vocês sumonarem A estrelinha For pra baixo Deixa quieto Não é nada Vamos lá Vou mudar só Vou mudar ligeiramente Essa estrelinha aqui 28 Ai, caraca Vai pro lado 28 Quanto tinha sumonado No 28, 34 Né, eu acho Ai, foi Foi Deu certinho aí Vou sumonar aqui Mais uma vez É, vamos lá Desceu Ah, saca Não, não desceu não Não desceu não Quem que é Ah, que porcaria Moses de baleia Pra um time de gelo Ele é útil, tá Time de De suporte de gelo Quem tiver camos E yoga O cisne negro também Pode ser Uma boa opção Vamos lá De novo Sumonar de um em um Porque eu sou paciente É Vou deixar aqui mesmo Subiu Ah, que saco Xanin de ursa menor Por enquanto Eu vou sumonar Dez vezes, galera Sumonar dez vezes Ou cinco só Ai, vou sumonar Mais uma vez Pra ver o que dá Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Subiu Sagita Ai, que saco Não deu nada Não deu nada Minha sorte Foi ontem mesmo Vamos mais uma vez Vai Desceu Porcaria Não Sorento de sirene Sorento de sirene Caraca, mano Olha Na sexta estrelinha Eu ia parar, hein Eu ia parar Caramba Olha aí Que legal É, mano Eu tô com sorte Esse negócio da constelação aqui Tá dando sorte pra mim, hein Então, ó De novo, escorpião Coloquem aí 2833 2834 2832 Mais ou menos aí Nessa longitude Latitude, tá Caraca Gostei, cara Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom É, eu vou até trocar Vou até trocar meu capitão Não, vou trocar meu capitão Aqui, vou colocar ele aqui Vamos ver Ó, pra quem tem dúvida Do que fazer, galera Pra trocar aqui O personagem principal É só clicar e segurar nele, tá Aí substitui capitão Você vem aqui, ó E Tumba Olha lá Olha lá Que bonitão Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos ler as As skills dele Sorento de CN É, controle de efeito Das áreas mais fortes Mariana É, vamos ver aqui Causa 80% de dano de Cosmo A um inimigo Aí a gente tem o que Faz com que cada inimigo Tenha 70% de chance De um status Hit, né A ser infligido pelo sono Pode afetar no máximo É, 3 alvos Tempo de espera de uma rodada Aqui Opa, peraí Aqui, o que que é? Envolca um Banshee Que a cada rodada Tem 80% de chance De dar um status Hit De infligir sono A um inimigo Desperto Ah, que esteja Que não esteja com sono, né É, a Banshee Herda 5% do PV Do Sorrento de Sirene E até 2 Banshees Podem ser invocados Tempo de espera Uma rodada É, quando o Sorrento de Sirene Inflige sono Tem 5% de probabilidade De acertação De causar Anovação profunda Tá, é um efeito De controle, tá Então, aí a gente pega O seguinte Cadê, 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 cadê Ó Tá vendo aqui, ó Ativa o relâmpago De 6 acertos Se o alvo estiver A um estado Controlado Vocês viram só aqui Como ele pode ser útil Junto com o Aiala de Leão Ao atacar Tem 80% de chance De infligir Pá, pá, pá É Não, aqui não tem nada a ver E aqui não tem nada a ver Mas aqui a passiva dele Então, se eu estiver jogando Contra um alvo Que esteja controlado Ele tem a chance De dar mais dano Então, é um personagem Bom Para que eu possa utilizar É, galera Ficou bom, hein Ficou bom mesmo Olha aqui, ó Que bonitão Bom, era isso O vídeo era esse Então, dei sorte de novo, né Tô fazendo os vídeos aí De sumo E tá dando sorte Por enquanto No início do servidor Tá Então Espero que vocês também Tenham sorte Mandem pra mim aí Quando vocês tirarem Alguma coisa legal aí É Nos comentários Tá bom, galera Então é isso aí De novo Vou pedir pra se inscreverem No canal Deixar aquele like maroto aí Que sempre ajuda Na divulgação do canal do vídeo Se inscreva nos canais parceiros aí Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou Tchau